Fala bem com o Alain, se manda o Vasco, olha que jogada do Alain dentro da área. Alain preferiu segurar, fez o passe mais atrás, Felipe Bastos, o desvio do Elton! Gol do Vasco! Elton de novo! A jogada pela direita do Alain e depois do passe consciente do Felipe Bastos. O Elton desviou matando o Diego, é o terceiro do Vasco, três para o Vasco, um para o Ceará, Elton de novo, Sérgio Noronha. Olha, o pessoal me encomenda.